É oração, meu coração É oração, meu coração Permanece na escuta Oi pessoal, eu sou o Oscar Galindes E a gente está aqui na Hanning Show Esse aqui é o meu estande da OG A minha roupa nesse teatro E como eu gosto de ter contato assim com o meu público Com o público do teatro Aliás, esse ano a gente está aqui na Hanning Show Junto com outras marcas de teatro Não é só uma feira de corrida Também a gente tem a possibilidade de mostrar As nossas roupas, as nossas grifes de teatro E eu aproveitei para montar um museu Nessa vitrine do meu estande E coloquei algumas coisinhas Da minha coleção de títulos E parte do meu equipamento Por exemplo, essa aqui é a minha bike atual A Merida Warp Carbon É uma bike que por enquanto é um protótipo E ela ainda não é comercializada Só será comercializada a partir de 2010 Porém, tem quatro bicicletas rodando no mundo inteiro E uma delas é essa aqui Aqui a gente pode ver, por exemplo, esse tênis da Salcone Foi um tênis de corrida, tipo racing Acho que fizeram cinco só para os atletas da Salcone E foi um tênis que você também tem campo Aqui eu coloquei essa regata aqui da OG A regata que eu ganhei Tem a foto ali, né? Que eu ganhei o meu primeiro Ironman em Florianópolis Em 2003 Bom, aqui eu queria mostrar para você esse capacete Muito especial para mim Esse capacete foi customizado, né? Para os Jogos Olímpicos Sidney 2000 Podem ver que tem a bandeira argentina De um lado, do outro A bandeira brasileira no meio Uniforme que eu usei também nos Jogos Olímpicos de 2000 Em Sidney Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse museu E queria deixar um abraço aí para vocês E muito obrigado ao CIGEN Um grande abraço